Se o Corinthians vê que o Santos não vai liberar, eu trouxe a informação no meu blend hoje que o Corinthians não descarta pagar a multa de Fábio Carilli lá no Santos. Eu já trouxe essa informação para vocês. Então, a gente tem que aguardar, porque o Fábio Carilli é prioridade. Ele pode deixar o Santos na liderança da Série B e aí vir para o Corinthians com o Corinthians pagando a multa. Se pagar a multa, não tem erro. Aí não tem o que o Marcelo Teixeira falar, não tem o que o Marcelo Teixeira fazer, mas o Corinthians cogita, sim. Não descarta a hipótese de pagar a multa para ficar com o Fábio Carilli, porque os outros técnicos são mais caros, então o Corinthians pode ainda achar uma solução mais barata, ficar com o Carilli mesmo pagando a multa recisória. E aí ele vai para o Corinthians, enfim, vem para a Série A e aí vai comandar o Coringão. Então existe essa possibilidade, eu já citei no meu blend, do Corinthians pagar a multa de Fábio Carilli para ele comandar o Coringão. Eu trouxe isso para vocês hoje no nosso blend de informações. Então existe a possibilidade, sim, do Corinthians pagar a multa de Fábio Carilli. O Santos ganhando não vai ter outro jeito, porque parece, se eu não me engano, que o Santos vai ficar um período sem jogar, não é? Uns 10 dias sem jogar. O Corinthians teria que esperar muito por Fábio Carilli. Imagine vencendo, o Santos vencendo hoje. O Corinthians teria que esperar muito tempo para ter aí uma nova oportunidade do Carilli ser demitido e o Corinthians ter que, enfim, não precisar pagar essa multa, né? E apenas se acertar com o jogador, com o treinador. Então, assim, é uma diretoria perdida, né? Porque inicialmente ela foi para cima do Carilli, só que ela queria que o Carilli se virasse lá com a multa. E agora, né? E agora vem aí a notícia que o Corinthians cogita, né? Pagar aí essa multa recisória. E aí o Carilli vem para o Corinthians e acabou. Eu acho um grande erro. Eu acho um grande erro que o Corinthians pagar a multa do Carilli vai pagar 2 milhões e 400 mil reais. Vai ficar ainda com risco, né? De um problema que o Carilli tem lá no futebol japonês, que foi aquela recisão contratual. Vai ter que pagar essa multa pelo jeito à vista, senão o Marcelo Teixeira não vai deixar barato, né? Com certeza. Eu acho que eles não vão... não vão aliviar. O Corinthians está vendo a situação também do Puga, né? Do Eric Puga, que é do Pitombeira, né? Que é do Pitombeira. Então, você já vê que tem uma jogadinha aí, né? Uma jogadinha já meio casadinha. E aí o Corinthians vai ter que realmente se virar nos 30 aí, porque vai ter que pagar essa multa de uma forma... vai ter que pagar essa multa aí de uma forma à vista, né? Não vai ter conversa aí. Acho que o Marcelo Teixeira, ele se sentiu meio... estavam querendo enganar ele e não vai querer facilitar, enfim, financiar a multa. Então, o Corinthians vai ter que pagar à vista. Eu acho uma grande loucura. Não pagaria 2 milhões e meio por Carilli. tem vários técnicos aí desempregados no mercado. Técnicos que vão ficar desempregados ainda essa semana. Tem a opção do São Paoli, que está desempregado. O Galhardo eu já entendo que é mais caro, é mais difícil. E eles mostram realmente que estão totalmente perdidos. Desde quando fizeram, né, a proposta para o Carilli. De proposta salarial, o Corinthians se acertou com o Carilli. Depois o Corinthians faz uma proposta para o Ramon Dias e o Ramon Dias aceita também a proposta. Aí o Corinthians não responde mais o treinador argentino. Porque o Carilli pediu para esperar porque estava tentando conseguir a liberação no Santos. O Santos endureceu, o Carilli começou a dizer que não estava feliz lá porque o filho do Marcelo Teixeira se envolve em tudo e está atrapalhando o ambiente. E aí eu acho que o Carilli mexeu no vespeiro. Acabou, na verdade, dando certo para ele porque quando ele mexe com o filho do Marcelo Teixeira, que o Marcelinho tem tudo aí para o futuro do seu novo presidente do Santos, está sendo trabalhado para isso, já trabalha lá no clube, ele arrumou um problema com o Marcelo. E aí o Marcelo não vai facilitar a saída dele. E aí ele teve que falar isso para o Corinthians, né? O Corinthians é sabedouro disso. O único que a coisa que resta agora é pagar a multa, né? Então eles cogitam sim pagar a multa, mas eu não sei se vão fazer isso hoje ou se vão esperar domingo Corinthians e Cruzeiro, porque eu tenho essa informação também. Aí vem uma segunda informação que eu queria passar para vocês. o Corinthians enfrenta o Cruzeiro, o jogo é fora de casa, né? Estou vendo aqui se é no Mineirão o jogo, onde que vai ser, né? Creio que é no Mineirão, às quatro da tarde, nesse domingo. Se por acaso, né, o Corinthians vence um jogo desse fora de casa, eu não sei se um empate seria considerado um bom resultado, mas se vence fora de casa com o técnico interino, pode também, né, reforçar a ideia aí do interino assumir, né, o Corinthians, porque eu recebi essa informação hoje, é uma vontade do presidente Augusto Mello, ele gosta muito desse treinador, o Rafael, como é que é? Laruxo? Larusso? Rafael Larusso? O Larúcia, ele gosta muito do Rafael Larúcia, já era o preferido dele, já quando estava no sub-17, e eu falei para vocês que eles cogitaram colocar o Larúcia após a derrota contra o Internacional de Porto Alegre, iam demitir o Antônio Oliveira, mas aí o Fabinho falou, não façam isso, aí eles ficaram com o Fabinho, com o Fabinho não, com o Antônio Oliveira para o jogo contra o Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras, mas eles já queriam ali colocar o Larúcia no jogo para comandar o Corinthians. E aí ele vence a partida ontem, né, por 3x2, uma festa sola na arena, né, foi uma vitória no último minuto, e ele cogita, sim, ele pediu lá, vamos esperar até domingo, vamos ver se a gente ganha esse jogo fora de casa, é um belíssimo treinador, quem sabe ele embala, ele falou, eles, né, renovação e transparência, já fizeram isso no passado, por que que a gente não pode fazer? Eles já efetivaram treinadores jovens no passado, por que que a gente não pode fazer? Então ele ficou com vontade, né, o Fabinho acha que ainda melhor, a melhor escolha é realmente procurar um técnico já experiente no mercado, mas é uma vontade muito grande do Augusto Mello e dos seus pares ali, né, o Marcelinho, o Mariano, enfim, então a gente vai ter que aguardar para ver se o Corinthians vai fazer isso, eu não sei se eles pagam a multa do Carilli hoje ou amanhã, ou esperam, então vai ficar assim, tá, gente, ou eles pagam a multa do Carilli entre hoje e amanhã, ou eles esperam o jogo de domingo e se o Corinthians ganhar domingo, brilhar no estádio do Mineirão, ganhando do Cruzeiro fora de casa, Rafael Larusso pintar cerca, né, escovar a soalho, né, ele encerar carro, encerar carro, se ele, se o Larusso, né, quando eles conseguem uma vitória fora de casa, ele vai ganhar uma força muito grande e o Corinthians pode, quem sabe, efetivar aí o técnico do Sub-17, que eu acho um grande erro, né, que eu acho, que eu acho um grande erro, enfim, mas vamos, vamos aguardar para ver o que que vai acontecer. Resumindo, né, a situação, Corinthians, espero o Carilli, esperou, enfim, tudo que já aconteceu que eu já falei, cogita pagar a multa, que não tem outra saída, se por acaso o Carilli não quiser, aí vem o o treinador, pode efetivar o treinador Fábio Larúcia, tá, vamos aguardar, agora, tem que arrumar a grana para pagar isso aí, né, vamos, essa é a verdade, eu dei minha opinião sobre o Fábio Carilli, que eu não acho uma boa, não acho legal pagar essa multa, pagar mais de um milhão de salário para ele, ele ganha 400 mil no Santos, é só o Corinthians que paga salários altíssimos para treinador, depois vai pagar uma multa cara para ele sair, o Carilli já não deu certo, né, na última passagem, vem para meter a retranca 4-1-4-1, sou contra, depois, aí pensa assim, efetivar o Interino, por causa de um jogo, cara, certeza que quem armou esse time foi o Mauro da Silva, vai apostar no Interino, quando falarem isso para mim hoje, e é fonte boa que eu tenho lá dentro do Corinthians, eu quase caí para trás, foi quase um pedido de ajuda, o Fabinho Soldado não quer isso do Corinthians, eu estou sabendo, tá, se deixarem efetivar esse, esse, o Fabio Larúcia, Larúcio, Larúcio, pintar cerca, irmão, que ele seja maravilhoso, que ele faça um grande trabalho no Sub-20, mas você não pode pegar um cara que estava no Sub-17 por causa de um jogo que ele efetivar o cara, sabe, e eu não vou falar que é amadorismo, não, eu vou chamar isso de outra coisa, vocês podem chamar de amadorismo, eu vou chamar isso de panela, panela, é o que eu penso, porque o cara é fechado com eles, entendeu, é o queridinho, eu vou chamar isso de panela, como ele queria trazer o Zanardi também, mas não tem coragem, é panela, essa do Larúcio aí pra mim, meu irmão, essa é panela pesada, velho, é pesada, e aí, meu irmão, olha os treinadores que a gente está pensando, velho, Fábio Carilli e Rafael Larúcia, nós estamos mortos, velho, essa é a verdade, sabe, pergunta pra sua fonte se não existe ninguém que pensa diferente dentro do Parque São Jorge, não é possível, tá feio, irmão, Leonardo Amorim, São Paulo, ele dá jeito, precisamos de um homem bomba, noite, Samir, essa é a história do Galhardo, o Galhardo, segundo lá, o segundo alfinete, o Galhardo e o Sampaoli foram oferecidos por um empresário, os dois, o Sampaoli, o Fabinho acredita que não é uma boa hoje pro Corinthians, apesar de gostar do trabalho dele, o Galhardo é um técnico caro, é um técnico caro, é um treinador aí de cinco, quatro milhões, é muito difícil de contratar, o Sampaoli quando a gente ia pagar um pouco mais de um milhão, eu acho que um pouco mais de um milhão ele viria, o Sampaoli, não sei exatamente o salário, mas eu acho que eles não têm essa visão de Sampaoli, às vezes nem de Galhardo, eles pensam pequeno, eles pensam pequeno, o Ramon Dias, que é o terceiro argentino, porque são todos argentinos, Galhardo, Sampaoli e Ramon Dias, o Ramon Dias era o mais viável, salário menor que o do Carilli, já tinha aceitado, mas aí o Corinthians recuou, porque o Carilli pediu para esperar, então a gente vai ter que aguardar, vai ter que aguardar para ver o que o Corinthians vai fazer, o mais provável é que pague a multa de Fábio Carilli.